Hello Voters, Bruno Araújo, embaixador da VOTS, Carga do Dia de volta aqui galera, vocês que estavam com saudade aí do Carga do Dia, vamos trazer de volta com conteúdo massa para vocês, que eu sei que vocês gostam. E hoje a gente vai conversar o seguinte, por que as entregas da EVS pararam? Pararam mesmo? O que está acontecendo? Então já chega deixando o like, se inscreve no canal da VOTS, esse botãozinho aqui do lado, e fica ligado nesse vídeo para você entender tudo o que está acontecendo aqui na VOTS. Não galera, as entregas não passaram, não pararam, entregamos pouco mais de 100 motos, e a galera aqui no centro de distribuição está trabalhando para sair cada vez mais e mais motos. Fiquem ligados aqui nas imagens que a gente fez ontem, carregando o caminhão com EVS para Alagoas, RJ e São Paulo. Então galera, o que está acontecendo com as entregas da EVS? A gente já tem uma solução? Bom, seguinte galera, os clientes que já receberam a moto, relataram que durante o uso, perceberam um barulho na parte da frente da moto. Nossos engenheiros correram para fazer uma análise, e identificaram que existe uma folga na caixa de direção, e a gente está aqui ajustando isso para entregar a moto 100% para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.